Esse é um cumprimento de capoeira para todo mundo que está aqui. Vai! Tcham-tam-tam, também trazer vocês Um aroma daquele país Café, manhã, montanha Tcham-tam, também trazer vocês Um aroma daquele país Café, terra, querida Mas tudo tem no coração Quem souber que é meu bem Café, manhã, manhã Zé, pensou, deixou dar A todos os espíritos da terra longe Eu sei quanto a vocês Mas é que é que é calor A todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe Eu sei quanto a vocês Mas é que é calor Quanto a todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe Eu sei quanto a todos os espíritos da terra longe Eu sei quanto a vocês Mas é que é que é calor A todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe A todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe Quanto a todos os espíritos da terra longe De amor Parabéns, bom dia Muitos anos de vida Muito amor